Leonardo lembra a primeira vez que cantou com o filho Zé Felipe, Fiquei besta no Estrelas, pai e filho jogam futebol e juntos, mostram cumplicidade e bom humor. Leonardo é um dos grandes nomes da música sertaneja, com mais de 30 anos de estrada. Zé Felipe segue o caminho do pai, mas com sua própria identidade. Mas não é só a música que os dois têm em comum. No Estrelas, pai e filho provaram para Angélica que são bons no futebol e, ou pelo menos, estão tentando. É difícil demais, é pesado, mas é bonito de ver, comentou o sertanejo sobre o novo esporte que está praticando. Se na quadra eles não mandam tão bem, a cumplicidade e afinidade entre pai e filho na vida é grande. Deixa eu falar uma coisa pra você, sempre tive uma relação de amizade com meu pai, tudo eu conto para ele, contou Zé. Honesto, Leonardo não esconde que foi ausente com os filhos por conta da profissão. Quase não vi crescer, lamentou, mas vê nos netos uma segunda chance. A relação entre Leonardo e Zé é cheia de humor e como bom amigos, eles não perdem a piada. Zé provoca o pai de um lado, vovô fitnesa e Leonardo chuta de volta, você precisa fazer um neto. Ainda um novato no mundo da música, Zé Felipe contou que sempre gostou de cantar, mas não tinha certeza se era seu caminho. Até o pai o convidar para participar do seu DVD de 30 anos de carreira, em 2014. Eu achei cara de pau, porque convidei só por convidar, por educação. Brincou Leonardo, mas para logo encher o rebento de elogio. Ele entrou no palco como se tivesse 10 anos de carreira. Eu fiquei besta com ele. Na minha parte, nem entrei, porque estava olhando para ele. Relembrou. Posso imaginar, a gente vê a apresentação de filho na escola. Eu no caso. E parece que estou vendo o show da Madonna. Comentou Angélica também cheia de orgulho dos seus filhotes. Se no futebol e eles ainda estão começando a se intrusar, na música é outra história. Para provar, a dupla fez um dueto do clássico Pensa em Mim. Quer ver tudo desse papo? Então clica no vídeo.